Salve, salve galerinha, aqui é o Kima Bom galera, como todo mundo pediu, o pessoal estava comentando pra caramba Finalmente tá aí, eu vou fazer o tutorial do modo zumbi Do novo boss, só o boss, e vou jogar no difícil pra mostrar a vocês Bom, vamos lá, vamos entrar na partida, sem fazer muito alvoroço Eu ainda não estou 100% bem de saúde, mas pelo menos eu estou melhor do que ontem Que eu queria ter gravado ontem, ao invés de hoje Mas, vamos lá, já era pra esse vídeo já estar rodando, já estar no Youtube, já hospedado Já pra ajudar vocês, hoje, ontem no caso, só que eu não consegui Então, ontem eu preferi mostrar pra vocês, de ter gravado ontem, só apenas a história das armas E falar pra vocês como é que eu adquiri cada uma delas Então, vamos lá, basicamente, esse modo zumbi é um modo zumbi diferente Onde são 20 players, no total, que entram na sala E a recompensa do difícil, ela tem uma variação Até o quinto colocado, você ganha Pode ter a chance de ganhar as peças da nova, sei lá, se é bazuca Bazuca não, se é lança-granada E caramba, já morri Se é um lança-granada, alguma coisa do tipo Eu vou mostrar pra vocês agora, né E tem uma coisa, essa bola vem muito mais rápido Eu tô em quinto lugar Vamos lá, gente, vou tentar ver se eu consigo pegar um Bastante coisa de WhatsApp Como sempre, atrapalhando na hora das gravações, né Isso já é típico, já, né Parece que o WhatsApp gosta de fazer o seu Sua forma de... Ah, morri Porra, tá foda, gente, tá foda Bom Agora eu vou falar As explicações sobre a recompensa O que acontece? Quando você ganha no modo zumbi Você termina entre os 5 melhores Você tem a chance de ganhar O lança-granada lá, né As peças dele E... A sua chance é de 20% em cada um Primeiro colocado tem 100% Segundo colocado tem 80% O terceiro colocado Tem... Não, desculpa, gente O primeiro colocado tem 100% O segundo tem 80% O terceiro colocado tem 60% O quarto colocado tem 40% E o quinto tem apenas 20% Isso varia por quê, gente? Eu vou explicar O que que acontece isso? Vocês podem ver Esse modo zumbi é muito mais difícil, né O difícil é muito mais chato Se você conseguir fazer alguma coisa Diferente do médio No médio é mais tranquilo Eu queria até ter gravado no médio Mas eu vou preferir Fazer no difícil Porque ele já é chato mesmo Morre todo mundo Vai ficar todo mundo na boa Bom, gente Eu acho que eu vou ficar Entre os quinto O quinto colocado mesmo Não vou... Não vou tirar Muita coisa boa, não Eu acho que eu vou ficar Entre os cinco melhores Às vezes já teve modo Que eu joguei E consegui tirar segundo lugar Mas é difícil Porque, pô São 20 players É diferente Então A concorrência de VIP É muito grande também Você tem que contar com isso também Ainda tem Esse álibi também Eu não sei, gente Se do seis ao dez Você ganha alguma coisa Agora eu tenho que esperar Os 20 segundos Eu não sei Se vocês têm que... Se... Assim Do sexto colocado Até o décimo Você tem uma proporçãozinha pequena E você pode ter a chance De ganhar também Isso varia muito Bom, agora o boss Acontece, gente Esse boss Ele lança um bagulho de gelo Que vocês já viram As bolinhas de gelo Quando ele está no modo gelado Quando ele não está no modo magma Agora ele vai se transformar No modo magma Vocês já viram que A gente entra dentro dele Ele tenta Congelar a gente E agora ele está no como O de fogo E agora ele solta uns raios Bem doidos E joga uns baliscos Em forma de gelo E depois derrete ele Com Uma cortina de De fogo Como aconteceu agora Vocês têm que ir para cima Do baliscos E ficar atirando nele Enquanto vai passar A cortina de fogo E não vai acontecer nada com você E você não perde HP A primeira maneira é essa O primeiro macete é esse Aquele do Da bolinha Que nem todos os macetes Às vezes pegam O que acontece Como está no difícil O ideal é você jogar no médio E aprender a jogar no médio Porque no difícil É a mesma coisa Só que é muito difícil Até de abater É mais chato Gente, desculpa a tosse Eu ainda não estou 100% bem de saúde Como estava Explicando Às vezes eu vou botar No meio da gravação Mas eu estou fazendo isso Gente, não é É porque eu Fiquei devendo esse vídeo Já Era para eu ter feito No final de semana Na realidade Se não fosse Eu tive Uns contratempos E eu não pude fazer Bom, mas vamos lá É, terminando Gente Esse modo Querendo ou não Não tem mistério É mais na questão De você ficar entre os melhores Eu estou caindo para sexta Eu creio que eu não vou pegar Nada de bom Se eu pegar Mas é pura sorte E ele sugando Para dentro dele Quando ele está De fogo O chato É esse Negócio de fogo Que eles ficam jogando Olha lá Escapei É o bom ideal É você ficar se mexendo Para você não tomar o dano Mas eu tomei de novo Está brabo Para o meu lado Está muito brabo Mas vamos lá Gente Vocês Muita gente estava pedindo Tutorial dele Mas Ele não tem muito mistério Não O macete Vocês jogarem no médio Para depois vocês Aprenderem a jogar no difícil A dica é essa Querendo ou não No médio É mais fácil Você pode tirar Uma colocação Muito melhor É menos concorrência E você Pode ter a chance De pegar alguma coisa O bom do difícil É que você Que vem em três caixas Então torna-se mais fácil Está foda gente Mil perdões mesmo Pela próxima E outra coisa gente Esse modo dá um pouquinho De lag também Quando eu estou gravando Não é nem pelo aparelho Mas sim Por parte da jogabilidade Que é muita coisa É um bicho muito grande Então Dá um certo lag mesmo Isso é normal E o whatsapp Continua perturbando Mas vamos lá Gente O pessoal também Estava falando Esses dias Também Para eu poder fazer um Um tutorial De como adquirir a luva Eu vou fazer gente Não esqueci disso não Eu estou até devendo isso Porque isso era para eu ter feito Lá atrás já Né Só que eu não fiz Porque Faltava tempo E faltava um monte de coisa E agora Está começando a surgir Tempo para mim Então eu vou fazer Esse tutorial Para ajudar vocês Né E vai ser uma coisa Fácil Vai tornar fácil De vocês adquirirem Alguma coisa Vamos lá Vamos para a recompensa Vamos abrir Ó X1 Como vocês estavam vendo Eu poderia ganhar Ela permanente Mas eu acho que Eu não ganhei não Está foda gente Está foda mesmo A Satoshi está lascando Lascou minha saúde Eu fiquei muito Fiquei muito prejudicado Semana passada Deixei de gravar Porque eu fiquei muito doente A única coisa Que me sobrou Essa mazela Da Satoshi Chata para caramba Bom gente Eu vou finalizar Essa gameplay Não esqueço De vocês Eu vou fazer O tutorial De como adquirir A luvinha Porque eu acho que É uma das Dos itens Que todo mundo Quer Ter Só que Às vezes Está muito difícil De fazer Eu vou tentar Fazer e trazer Ele para vocês Nos próximos vídeos Eu vou trazer Bom Vou finalizar A gameplay Se você gostou Desse vídeo Espero que tenha Ajudado As minhas dicas Dê like No vídeo Se inscreva No nosso canal E aguarde As próximas atualizações Valeu Galerinha Fui Galerinha Fui